E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Black Ops 3 e vamos jogar sabe de que? Sabe de que? Vamos jogar de NX Shadow Claw, cara. Muita saudade de jogar com essa arma. Cara, eu acho uma arma super divertida. E se você é um cara que joga bem, é bom de mira, é bom de reflexo, essa arma é bem forte, porque ela é one hit kill, né? Você acertou as flechinhas. Ó, acertou, matou. Simples assim. Deixa eu colocar um C4 aqui só para... Hum, agora dei mole. Dei muito mole. Aqui é o C4, muito... É bom que o cara vai passar ali. Eu vou ter uma noção se ele passou, né? De jeito que ele não passou. O cara me viu. O parado é Death, velho. Com certeza. Escondei aqui que eu estou sem vida. Deus carinha. O carinha aqui. Nossa, quase me matou. Olha o cara, velho. Eu não me errei. Ele me viu. Não me encheu, não. Vou soltar um VANT aqui. O time não está muito forte, não. What the fuck? A arma não pega, velho. Errei. Eu estou sem vida. Aparece aí, amiguinho. Isso aí. Fugiu. Linda. Tem um cara aqui. Acho que me mataram. Boa. Ahn... 8 barra 1. Estamos bem. Ahn... Acho que eles estão tudo para lá. Vamos dar uma ruchada. Foi. O respawn já mudou. Mudou, vai mudar. Mudou. Vai já botar Sniper. Ui. Para o Cerberus. Opa. Estão me atirando. Estão me atirando. Está maluco, rapaz. Aqui está me atirando. Nossa. Deu uma travada, cara. O BO3. Ultimamente ele está com esse problema comigo. Pelo menos comigo, né. Dá essa travadinha. Não sei onde que eu boto essa sentinela, não. Eu vou inovar e vou botar aqui, ó. Olha que cola. Olha que cola essa sentinela ali. Dá uma pequena travadinha. Essa travadinha já tira a minha concentração. E aí é tenso de... O meu... O Cerberus ficou olhando ali. Não entendi nada, velho. Cerberus parada, bugado. Acabou. Vou pegar esse cara aqui, peraí. Ele morreu. Vai estar lá em cima esperando. Mataram. Hmm... Coxinha. Vamos lá. O cara lá em cima. Desativaram o meu Cerberus. Cadê meu time? O que que meu time está fazendo? Corre, 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 corre. O que que o meu time está fazendo, velho? Acertei o Cerberus. Tem que esperar agora esse espectro. A sentinela podia atirar, né? No espectro. E o Cerberus está vindo, velho. Ataquei. Para travar, meus caras estão quitando, eu acho. Ah, sabia que ia me acertar. Não tenho classe. Não tenho classe contra a espectro. Bom, achei a dar o Clow, né? Mas tenho com outras armas. Sai, Cerberus. Os caras estão ruchadores, velho. Não tem uma paradinha, não, amiguinha. Só vamo agora, moleque. Só vamo agora, moleque. Só vamo. Já? Nem brinquei. Minha amiguinha ali em cima. Opa. Nem lembro de eu bater esse C4. Ui, bem na cara. O carinha ali. Opa. Segura, então. Não é disso, não. Ah, errei. Ah, delícios. Delícios. Vamo colocar esse... Essa sentinela lá na frente. Opa. Acho que me salvaram. Opa. Opa. Ah, não consegue, hein? Vou pegar aqui umas paradinhas. Ah, não sei onde que eu coloco essa... Essa C4. Hum. Vou colocar essa C4 aí. O cara, aquilo ali? Não, é uma colmeia. Ah, estão tudo escondidos, é? Nossa, não vi o... Nem escutei o cara também. Acho que ele está com silêncio mortal. Meu time perder é muito burro, velho. Pula aí, que eu estou te esperando. Os caras do meu time me atrapalhando, querendo pular. Vou dar a volta aqui, que a gente vai pegar isso. Não, jogo. Eu não quis pular ali, jogo. Eu quis pular reto, velho. Cara, eu quis pular reto. O boneco pulou no... Prazer, deu ruim ali. Deve encher da vontade ali. Para não que desce, hein? Pegar ele lá na frente. Opa, tudo bem, amiguinho? Não me desculpa aí, hein? De petinho de churrasco. Ninguém aqui não, senão eu não tinha dado... O alarme do bagulho. É, o respawn já está lá embaixo. Cara, é muita delícia jogar com essa arma, mano. É muita delícia. Segura essa C4. Já estão tudo aqui, ó. Eita, pressão total nos inimigos agora, hein? Acabou. Agora que a brincadeira estava gostosa, rapaz. Acabamos com eles. É isso aí. 37 barra 8. Cadêzinho de leve 4.63? Falei pra vocês. Se você domina Shadow Claw... Cara, sensacional. Ainda ganhamos em cima de uma parry apelativa, né? Tinha três caras na parry. Então é mais delícia ainda. Isso é o poder da jogatina... Solo. Pulinho pra eles, ó. Olha o pulinho, ó. Galera, não esquece seu gostei, comentário. Compartilha, participa, tá? É uma gameplayzinha diferente, aleatória, de NX Shadow Claw. Não esquece seu gostei, hein? Valeu, até o próximo vídeo. Fui. É nozes.